Fala pessoal, aqui Rafael e hoje infelizmente notícia ruim no mundo do streaming para quem assina principalmente o Melly Plus para ter os benefícios da Disney, entre outros, claro que eles oferecem, mas acredito que falando de streaming esse seja o principal foco, se você é assinante provavelmente você já recebeu um comunicado e hoje vamos discorrer então um pouquinho sobre essa notícia que pegou muita gente de surpresa que é o aumento de preço do Melly Plus, serviço de assinatura do Mercado Livre vamos lá entender o que vai mudar, quanto vai custar e se ainda vale a pena manter essa assinatura então já deixa o seu like para dar aquela força aqui no canal se não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos o Melly Plus como já sabemos é o serviço de assinatura oferecido pelo Mercado Livre além de benefícios como frete grátis em uma série de produtos eles também oferecem acesso a serviço de streamings com anúncios como o caso da Disney e descontos em plataformas como o Max e também Paramount Plus Melly Plus que era considerado uma opção econômica para quem gostava de consumir conteúdos principalmente da Disney para quem já é assinante do Melly Plus você já deve ter recebido um e-mail, um comunicado como esse aqui se ainda não viu, dá uma checada aí na sua caixa de entrada e ele diz basicamente o seguinte você terá novos benefícios e o preço da sua assinatura mudará em 3 de setembro vem aí uma nova experiência do Melly Plus e o preço da sua assinatura mudará para 27 reais com 99 centavos mensais ou seja, arredondando 28 reais e o comunicado termina dizendo continue aproveitando séries, filmes e esportes com o Disney Plus frete grátis e muito mais e prepare-se para economizar mais em compras de pagamentos ou seja, o serviço que atualmente está custando ainda 17 reais com 99 centavos vai passar para 27,99 isso mesmo, um aumento de 10 reais na assinatura mesmo com o valor atual quando houve toda aquela migração a gente tratou muito disso aqui no canal muitas pessoas relataram que deixariam de assinar que não valia a pena pelas reduções de qualidade de conteúdo da Disney Plus principalmente para quem assina com foco no streaming da Disney a gente sabe que temos anúncios a qualidade não é 4K em breve a Disney também cancelará o compartilhamento de senhas ou seja, um mar de notícias ruins junto com esse novo aumento também vem uma promessa uma nova experiência abrindo aspas para o comunicado mas o curioso é que até o momento não foram revelados detalhes sobre essa nova experiência relatada nesse comunicado então, será que vamos ter novos conteúdos? será que eles vão dar direito a novos acessos? a novos streams? precisamos aguardar os detalhes mas até agora a gente não tem nada oficial uma coisa é certa é sim um aumento significativo principalmente para ter aquele plano da Disney já com anúncios e já com qualidade reduzida e agora por esse valor muita gente vai parar para pensar estou recebendo muitos comentários aqui para ver se ainda compensa manter esse serviço no orçamento mensal o Meli Plus era uma das formas antigamente muito econômica uma das melhores para acessar o conteúdo da Disney e nós tivemos toda a mudança que tivemos e agora surpreendentemente vem essa notícia do aumento novamente e aí, o que vocês acham desse novo aumento? você que é assinante ainda pretende manter a assinatura? ou agora chegou o fim da linha você vai realmente cancelar? muita gente relatando nos comentários anteriores já haviam falado que cancelaram a assinatura alguns ainda continuariam a menos que eles ofereçam algum benefício extra e eu acho que é um ponto muito negativo para o serviço para quem busca, para quem foca principalmente nos conteúdos da Disney então, deixe a sua opinião aqui nos comentários quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto e o que vocês esperam dessa nova tal experiência anunciado pelo Mercado Livre que não deu nenhum detalhe infelizmente uma notícia ruim para quem gosta do conteúdo da Disney assinava esse plano que é mais em conta vamos aguardar os próximos capítulos é isso então, vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo até mais, tchau tchau